Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Como é que você está? Faz um tempinho que não passamos nada por aqui, uma semaninha, e acho que hoje chegou a hora de falarmos de uma questão importante. Queria compartilhar com vocês uma reflexão. Acontece que lá no nosso Instagram, arroba senhortanquinho, tudo junto, polistense, por aí vai, a gente abriu uma caixinha de perguntas. E, bom, uma das perguntas que a gente recebeu veio de uma seguidora que falava o seguinte... Já passei dos 40 anos, sinto que meu metabolismo está mais lento, está mais difícil emagrecer. Como retomar o foco? Essa é uma pergunta muito boa, porque é uma realidade pela qual a maior parte das mulheres está passando, já passou ou vai passar. Então, vamos reparar alguns pontos importantes dessa pergunta para poder respondê-la. Primeiro, tudo que ela falou são fatos. Ela já passou dos 40 anos, isso é um fato. Ela está na menopausa, o metabolismo, ela sente que está mais lento, é um fato. Está mais difícil emagrecer, também é fato. Então, tudo isso é verdade. Agora, o que a gente pode fazer a respeito disso? Tem um jeito interessante de pensar, que eu aprendi lendo sobre estoicismo, que é a dicotomia do controle. O que isso quer dizer? Basicamente, é um jeito de pensar que afirma que a gente pode dividir qualquer coisa, todas as coisas, em dois grupos. coisas que a gente controla, coisas que a gente não controla. Então, vamos lá. Agora, nesse exato momento, eu estou na cidade de Florianópolis. Está um dia bonito, de céu azul, sem nenhuma nuvem no céu. Mas, isso não é graças a mim. O clima não é algo que eu controlo. Todavia, se estivesse chovendo, também não estaria no meu controle. Mas, eu poderia controlar sim, o ato de levar um guarda-chuva. Ou então, se alguém odeia muito o clima de algum lugar, a pessoa pode se mudar para outro lugar. Isso sim está no nosso controle. Um outro exemplo, interessante, é a respeito das pessoas ao nosso redor. A gente não consegue controlar como elas nos tratam, por exemplo, mas a gente tem algumas coisas que pode fazer para influenciar esse resultado. Então, a gente pode sim ter conversas melhores, a gente pode decidir lidar melhor com as nossas relações, nossas interações e, eventualmente, a gente pode decidir abandonar relações que talvez não façam mais sentido. Tudo isso está dentro dessa estrutura de pensar na dicotomia do controle. Tá. E agora, como é que isso se aplica na questão do emagrecimento, na questão da nossa seguidora? Então, que ela já passou dos 40 anos é um fato. Que está mais difícil emagrecer é um fato. E o metabolismo está mais lento possivelmente é um fato também. Só que nenhuma dessas coisas está sob seu controle. O tempo não vai voltar para trás. O metabolismo não vai ficar mais rápido sozinho com o passar do tempo. E não vai ficar mais fácil emagrecer. Na verdade, se você não cuidar disso agora, todos nós, na verdade, se não cuidarmos disso, da saúde, do emagrecimento agora, a tendência é que, com o tempo, as coisas não fiquem iguais e elas não melhorem sozinhas. A tendência é que elas piorem. Então, esse é um ponto muito poderoso para a gente lembrar, em termos de retomar o foco. É lembrar que, se a gente não fizer nada, tudo vai só degringolar e ir ladeira abaixo. E, bom, nossa seguidora passou dos 40 anos, mas, possivelmente, ela não quer morrer com 41, nem 45. Vai viver muito mais, 45, 50, 55, 60 anos, 70 anos e por aí vai. E, é claro que, com todos esses anos pela frente, faz sentido querer viver com a melhor forma física que você puder ter, maior disposição, mais saúde. Faz sentido, sim, você querer emagrecer agora e manter os resultados para o resto da vida, em vez de lutar com o peso e engordar ano após ano pelos próximos 10, 20, 30 anos. Eu não acho que essa é a maneira que ninguém planeja viver a vida. No entanto, muita gente vive assim, justamente porque não tomou uma ação quando podia ter tomado. Não cuidou quando deveria ter cuidado. Foi deixando para depois. E, bom, o que a gente deixa para depois, negligencia, possivelmente, vai ficar cada vez mais difícil. E é praticamente impossível ter resultados depois disso, se você não quer cuidar. Então, eu acho que esse é o maior lembrete para a gente manter o foco agora. É você lembrar que agora é o melhor momento de você começar. É você lembrar que você pode fazer uma coisa agora. e, por exemplo, entrar no programa Método Moda, que a gente está com as inscrições abertas, participar do programa uma única vez, agora, são seis semanas intensivas, e manter os resultados para sempre. Você investe no programa uma vez, participa uma vez, se dedica a criar esses hábitos saudáveis, aprender, colocar em prática, e isso muda o seu jogo para o resto da vida. Não vai ficar mais fácil depois. Não faz sentido adiar. Enquanto a gente fica esperando, a vida está passando. E eu acredito que você deseja e merece viver a vida da melhor forma possível. Com a melhor forma física e saúde que você puder ter. Então, essa era a reflexão de hoje. Lembrar da dicotomia do controle. E lembrar que tem algumas coisas, sim, que a gente pode fazer por nós. A gente não pode mudar a nossa genética. A gente não pode mudar a nossa idade. A gente não pode mudar o nosso metabolismo. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, sim, para que a gente tenha a melhor expressão possível dos nossos genes, da nossa saúde, e até acelere o metabolismo. Algumas ações nossas, mas a gente tem que cuidar só das coisas que são no nosso controle. Se você quer ajuda nesse processo, se fez sentido para você essa mensagem, te convido a fazer uma coisa que está no seu controle agora. Se matricular no Método Modo, e a gente começa juntos na segunda-feira. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. E se para você é a hora de cuidar de você, de investir nisso, participa lá. Vou deixar o link aqui embaixo. Assista o vídeo de apresentação e faça sua matrícula. nos vemos lá. Tchau.